Ana Maria Maiolino e a minha vocação foi instantânea. Eu desde pequena sabia que seria artista. Comecei fazendo teatro infantil, mas não sei, afinal eu acho que percebi que a minha vida de imigrante me foi também botando obstáculo, ou seja, como falo agora com sotaque, sempre falei todas as línguas com sotaque, o espanhol com sotaque. E também porque era mais fácil, ou seja, fazer artes visuais era a partir de mim mesma, era uma coisa que prescindia do outro, era um folho de papel e um lápis já te permitia, como a escrita, uma coisa mais direta. Através do fazer eu também fui me construindo como ser humano e sobretudo uma criança que saía, que nascida na guerra, que pegou pós-guerra na Itália, que foi uma coisa como toda a Europa, foi difícil, que enfrentou uma imigração na Venezuela, uma outra no Brasil. Foi através desse ser operante que eu fui ganhando autoestima e afirmando o meu ser como pessoa. Eu via nessa direção a possibilidade da minha construção. Então, é claro que depois o trabalho em si começou a ser também uma parte conceitual dentro da minha obra, mantendo... Em 1993, quando comecei a adicionar segmento à escultura, à instalação, e manter a série de desenho inaberto, ou seja, que aponta uma continuidade. Mas quando eu esse insight de manter uma obra, uma repetição de um segmento todos os dias, foi com essa esculturação. Repetir sempre com um molde único, portanto não é um molde repetido. Cada um é única em si, não é? E que eu me dei conta que... O segmento se bastava em si mesmo, porque era... era autossuficiente. E que com o adicionar de novo segmento, essa escultura de instalações podia configurar-se de diferente maneira. Portanto, não era uma escultura que eu tinha a forma já pré-estabelecida, porque o segmento permite uma diversidade de montagem, não? E também a subtração de duas, três dessas formas não altera. E aí recordei meu padre falando de uma peça de teatro de Pirandello, que é um, nenhum, semil. Que justamente fala da identidade, da procura de uma identidade do ser, porque um ser humano, numa praça, ela é um, é nenhum e é semil. E a natureza, ela é sempre um, nenhum e semil, não? Aí eu me dei conta que eu estava trabalhando com as minhas porções, que são sempre diferentes. E percebi o seguinte, que o artista, ele chega aos conceitos na prática. Ou seja, assim como na prática do pensar, o filósofo chega à solução de certas questões que ele se coloca, o artista, o artista, na prática do fazer, também ele pensa. Ao nível, muitas vezes, não consente, ou às vezes consegue conscientizá-lo, porque na hora que eu escrevi Um Nenhum Semil, a partir da peça de teatro de Pirandello, eu saquei o que estava acontecendo e é claro que já havia filósofo de Leite que tinha escrito sobre isso, muito melhor do meu insight, mas na verdade o artista, na prática do fazer, ele realiza insight, de abertura de consciência, entendeu? E eu peguei, para mim, as ações dos primeiros ceramistas e com ele fui montando um alfabeto, né, que depois foi também para os desenhos, Porque um pedacinho de argila, sobre uma mesa, é uma topologia e ao mesmo tempo é um ponto. Há uma relatividade espacial, que eu já tinha discutido essa questão da relatividade espacial, de Vita migrar e migrar da Vita numa instalação grandíssima, porque foi a maior que eu fiz na Bienal de São Paulo. Então, todas essas questões, como um pontinho, né, ele se basta, porque se você pega uma bola, ela é suficiente. Há todas essas metáforas possíveis em cima de uma bolinha de argila e essa relação entre o trabalho da mão e as diversas, especialmente a culinária, as metáforas foram sendo, as metáforas foram aparecendo, não porque eu quis essas metáforas, mas porque o espectador trouxe essas metáforas para mim. Por isso que eu te digo que tem uma parte inconsciente em que o outro se reencontra, né? Não que eu nego, porque eu acho que se um artista inventou algo, inventou, é como, sabe, se tem um cientista que está pensando sobre um dado sistema na Via Láxia, vai ter dez que estão pensando igual, porque eu acredito que existe uma energia e essa física quântica te coloca, que você... Eu sempre vejo a criação como um grande lago onde as pessoas jogam num assalto. E muitas vezes você pesca o mesmo peixe. Ah, eu fiz, a outra... É extremamente ridículo, porque quando não tem uma sinceridade, quando tem uma cópia, ah, você vê a distância. Porque se for sincero, até essa fratelança no trabalho te dá diferença, aquela pequeníssima diferença que diventa grandíssima e que diventa poderosa. Então, a questão é a sinceridade, a honestidade. Se você é sincero com você, anda de mais nada. E a obra de arte, quando ela é bom, fica um indivíduo, sabe? Eu diria mais. Ela é tão coerça, é tão poderosa, que você não tem dúvida. Aí, qualquer associação que você faz com outro artista, eu acho que fica menor. Me deu prova que a sinceridade em arte, ela é fundamental. Porque eu, quando me convidaram e já estava com meus quase setenta anos, Eu fiquei um pouco preocupada, porque digo, ou ela me liquida, ou ela me afirma no meu processo de trabalho. E aí, eu pensei, Ana, o que você vai fazer? Porque a curadora queria uma instalação de argila. Tudo bem. Aqui, aqui ninguém é curador, mas eu acho que os curadores, quando se trata de artistas mais velhos, quem está seguro que não vai ter produto de Alzheimer no meio? Eu também estou perdendo um trabalho histórico. Ok. Falei, tudo bem. Eu faço, mas eu quero me divertir. Aí, fui escolher a casa, eu quis uma casa que fosse velha, que estivesse suja, como ela tinha sido deixada. E me internei 20 dias, fui embora no Rio e escrevi o projeto. E tomando a casa inteira. Eu acho que, pensei comigo, seja você, seja honesta. E aí, trabalha a memória. Trabalhei com a parte da memória, o que era para mim, que é onde, na minha infância, tinha o forno, se fazia pão. Onde descia todo o cheiro do pão pela casa, tá? Me recordei disso e depois eu botei cheiro de vegetais lá em cima. Eu trabalhei com a bivalência espacial. Lá em cima, as portas estavam fechadas por vegetais, portanto, e os cantos que vinham de pássaro. Do lado de fora, dessa sala, falavam de uma bivalência do espaço, porque, na verdade, era o aberto que estava fechado, né? Descendo a escada de cima para baixo, o térreo era uma... Puro lava de ações da mão, cobria todos os móveis. Embaixo tinha o som da minha voz recitando o Eu Sou Eu, um poema. Eu pensei em muita coisa em termos de... Porque era no sótano onde você guarda. Ou seja, o ser operante estava no andar térreo, né? O ser que, evidentemente, o trabalho da mão. E tomei o jardim com pios, né? Os pios produzidos pelos pios artesanais do nosso síndico para caçar, que agora estão proibidos. E respondo... Essa instalação era a estratificação de toda a sassana. Porque depois eu tinha levado umas fotografias da série Vida Fora com ovo. Como tinha prego, eu a coloquei lá. Tinha tudo. Tinha o som. Tinha a pretensão de fazer. Porque, na verdade, são paisagens sonoras. Enfim, o uso da minha liberdade. Tem um senhor que veio e me disse... Ia perguntando, cadê o trabalho da maiolino? E me respondiam, sigo pássaros. Acho lindo aquilo, não?